O STJ disponibiliza um novo ambiente de peticionamento para os dias de plantão judiciário, nos finais de semana e feriados. E dá para fazer isso pelo computador, tablet ou celular. A central do processo eletrônico ficou mais interativa e simplificada para fazer aquela petição durante o plantão. Quem não tem cadastro na CPE é só se inscrever aqui. E quem já é cadastrado, é só fazer o login com os dados e clicar bem aqui. Agora, quando for plantão, o advogado vai preencher os dados e o sistema faz perguntas para esclarecer se o caso se enquadra ou não nas matérias do plantão. Se a resposta for negativa, o advogado vai poder decidir se continua ou finaliza a tentativa de petição ou se deseja mudar para o peticionamento comum. Ah, mas se precisa peticionar um habeas corpus, você pode utilizar a central para fazer isso, não importa o dia e hora. Agora está bem mais fácil e seguro. O sistema faz algumas perguntas e solicita dados e documentos com base nas respostas fornecidas pelo usuário. Tudo isso de forma objetiva e com linguagem simplificada. Legal, né? Com o STJ Lab e o Tribunal da Cidadania, sim, tudo rápido e fácil.